Muito se cobra do setor de telecomunicações eficiência na oferta de serviços agora na Copa do Mundo. O setor de telecomunicações está pronto? Nós vamos ter um serviço de telecomunicações eficiente? Eu vou te falar pela Oi. A Oi é patrocinadora oficial da Copa do Mundo, nós somos patrocinadores da FIFA e estamos trabalhando nesse projeto já há quatro anos. Então há quatro anos a gente já identificou os investimentos que precisavam ser feitos e a gente trabalhou inicialmente em reforçar toda a estrutura de Backbone para poder suportar as localidades onde a gente ia ter os jogos, ia ter as cidades que são as cidades-sedes. Também com isso a gente acabou investindo no Backbone de uma maneira geral, porque como as 12 sedes estão espalhadas, a gente acabou investindo de uma maneira geral reforçando toda a estrutura de Backbone. Então isso é uma coisa que fica, ele não foi feito exclusivamente para a Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo foi um dos motivadores de todo esse trabalho de revisão que foi feita. Além disso, todas as áreas onde existem concentração da FIFA, e aí eu estou falando dos estádios, estou falando do Rio Centro, estou falando dos principais hotéis onde a FIFA tem o quartel general dela, acabaram também tendo um reforço na infraestrutura que serve esses locais. Então o que é esse reforço? A gente cria a segunda via de atendimento, então você tem duas vias, se houver eventualmente um rompimento de fibra de um lado, o anel compensa do outro. Então tudo isso, isso é uma infraestrutura que foi feita aí já especificamente para atender as arenas e a FIFA, e essa infraestrutura ela fica também como um legado. Outra, eu acho que um outro legado que fica da Copa do Mundo em telecomunicações, é o 4G, ou seja, o 4G ele foi direcionado também inicialmente para as 12 cidades-sedes, então nós vamos ter cobertura de 4G nas 12 cidades em que vão haver jogos da Copa do Mundo, e isso também foi provocado, foi disparado pelo evento que está acontecendo agora. Mas muito se espera uma demanda absurda, fotos, estádio, como a gente vai, você acha que vai ser possível quem está lá assistindo o jogo, passar a sua foto, passar o seu comentário? A tecnologia da mobilidade, do 2G, o 3G e o 4G, ela funciona com algumas variáveis, mas a principal é a quantidade de gente que está debaixo de uma antena, de uma área coberta, então quanto mais pessoas você tiver dentro de uma área coberta, ela vai fechando, a cobertura vai fechando, e quanto maior o consumo de dados que você tiver, também ela tem uma capacidade. Então o jogo é uma coisa impressionante, a gente fez também os serviços para a FIFA durante a Copa das Confederações. Então durante a partida final da Copa das Confederações, o volume de tráfego que aconteceu na rede móvel durante o jogo foi equivalente a 80 mil fotos de 4 MB. Então é um volume extraordinário. Então, assim, você fala, a capacidade existe, a capacidade existe. Será que todo mundo vai conseguir passar a foto na hora que o gol, que o Neymar fizer o gol da final, que o Brasil vai ser campeão? Então, talvez naquele momento, com 60 mil pessoas tentando transmitir a foto, ao mesmo tempo você não consiga dar vazão para todo esse tráfego. Mas a cobertura existe, a cobertura está dimensionada para uma arena, e não perde nada para nenhum evento recente. Você colocou, só te interrompendo, você colocou uma coisa importante, você disse que um legado da Copa também é o compartilhamento, foi o fato das operadoras entenderem que é preciso trabalhar de forma unida, é isso mesmo? As operadoras, para montar a cobertura móvel dentro dos estádios, as operadoras trabalharam em consórcio. Então os estádios foram divididos entre as operadoras, e cada operadora cuidou de um grupo de estádios, e ela fez a cobertura, a infraestrutura para aquele estádio. E essa infraestrutura é compartilhada por todas as operadoras. Então realmente foi um projeto muito bom, feito em consórcio pelas operadoras, que mostrou um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto, que gerou produtividade, tempo e uma racionalização muito boa de investimento. Outro ponto que você colocou aqui no SEAB importante, é que parece que há, pelo menos no caso da Oi, de tantos clientes cobrarem do setor de telecomunicações, das operadoras um serviço melhor, você está colocando que foi preciso rever o projeto, e que é preciso trabalhar para buscar mais eficiência. E que aí você até colocou um dado importante, que por exemplo, você teve ontem nove rompimentos simultâneos de fibra óptica, e que isso acaba com qualquer mária. Como é que vocês estão trabalhando para melhorar essa percepção de qualidade de serviço no mercado corporativo, que é um mercado que não pode ficar sem rede? Então, eu vou dividir a resposta em dois blocos. O primeiro bloco é o investimento que a gente vem fazendo em infraestrutura. Então, a Oi vem há três anos investindo cerca de 20% da sua receita líquida, fazendo investimento em infraestrutura. Então, é um investimento consistente, é um investimento acima da média do mercado, a média do mercado internacional de operadoras, é em torno de 10% a 11% da receita líquida investida em infraestrutura. Então, nós estamos realmente fazendo um investimento massivo em infraestrutura. Então, esse fato que aconteceu ontem, foram nove rompimentos de fibra simultâneo, e o backbone compensou essa falha. Então, nenhum cliente percebeu que aconteceu isso. Então, foi um processo interno, a gente percebeu, teve todo o trabalho de correção, mas o backbone compensou isso. Então, se mostra o quê? Que o backbone está robusto, o backbone comportou um evento dessa magnitude, e foi totalmente transparente para o cliente. Então, essa é uma parte da resposta, ou seja, muito investimento em infraestrutura, e esse investimento em infraestrutura resulta numa disponibilidade maior para o cliente. Então, essa é uma parte da história. A outra parte da história, que eu acho que esse realmente é um ponto diferente no mercado, e hoje a gente não está vendo ninguém mais indo nessa direção, o mercado de telecomunicações para cliente corporativo, eu tenho uma percepção, é posição minha, que a gente criou um relacionamento baseado na desconfiança. Ou seja, o cliente não acredita na operadora, e já que o cliente não acredita na operadora, a operadora pode falar para o cliente qualquer coisa. E a gente construiu esse relacionamento, e esse relacionamento vem assim, e o mercado funciona assim. E a gente resolveu parar com isso. Ou seja, a gente quer construir um relacionamento diferente, um relacionamento baseado na confiança. Para fazer isso, a gente tomou a decisão de cumprir aquilo que a gente promete. Então, tudo aquilo que a gente prometer para o cliente, seja o prazo de entrega, seja o nível de disponibilidade de SLA que ele vai ter, ou seja a exatidão das faturas que eu mando para ele, que são os três pontos que ele mais reclama que a gente não acerta, e a gente assumiu o compromisso a partir de outubro, desde outubro do ano passado, a gente iniciou uma transformação interna, é uma transformação enorme, porque ela passa por simplificação de produtos, simplificação de proposta. Te dou alguns exemplos. O engenheiro comercial da Oi tinha, até o início, final do ano passado, 100 kits de roteadores disponíveis para fazer um projeto. Então, ele podia escolher entre 100 kits, ele podia escolher. A chance de eu ter o roteador em estoque para poder fazer a entrega no prazo que ele prometeu era nenhuma. Então, o que a gente fez? A gente reduziu, hoje eu trabalho com menos do que 10, negociei com os fabricantes, os mais caros, pelo preço que eu tinha da média do meu volume anterior, então eu consigo manter competitividade em preço, tenho estoque, porque agora eu só tenho 10, e meu engenheiro faz o projeto com aquilo que tem mais complexo, mais sofisticado no mercado. Então, com isso, eu consigo reduzir muito o meu tempo de entrega. Então, eu começo a ter mais assertividade. Outra coisa, eu só garanto para o cliente, hoje, o prazo de entrega, 15 dias depois que ele me sinaliza que quer. Porque eu vou olhar o caminho, eu vou entender se tem alguma restrição, se tem algum ponto que eu vou precisar de licença de prefeitura, que é alguma coisa, algum caminho crítico no projeto, e volto para ele, depois de ter olhado o que funciona, e negocio qual é o prazo firme que eu vou cumprir. Então, essas mudanças parecem simples, mas eu garanto que o cliente vai poder marcar a inauguração da agência bancária dele, marcar a abertura da loja dele, na data certa, e eu não vou comprometer o prazo dele. Então, a gente está fazendo uma transformação grande nessa questão dos processos. Outra coisa importante é a atitude das pessoas. Então, a gente também está fazendo um trabalho muito grande de mudança de cultura do nosso time para poder entender primeiro melhor o que o cliente precisa e depois conseguir internalizar isso de maneira correta e garantir que acompanha também internamente para que o processo não se perca no meio do caminho. Então, é um processo de transformação grande. Nesse processo de transformação, tem essa questão da migração do IPv4 para o IPv6. O mercado está pronto, as operadoras estão prontas? A gente tem, acho que são várias questões, acho que o IPv4 e o IPv6 é uma questão, acho que você tem toda a questão de cloud hoje, que é uma coisa nova, que tem muito ainda, muito desconhecimento sobre isso. A gente tem outra questão que é fundamental, que é a questão de segurança. Então, hoje, segurança é uma operação, é crítico para qualquer tipo de operação, principalmente de mercado financeiro, que a gente está falando aqui do SEAB. Então, são vários pontos de impacto no contexto que a gente vive hoje. A questão do IPv4 para o IPv6, ela é uma questão premente, ou seja, praticamente já não existe mais endereço IPv4. Então, a gente vai ter que caminhar efetivamente para o IPv6. As operadoras estão se preparando já para isso, já há algum tempo, porque a boa parte dos equipamentos que vão sendo colocados nos últimos dois anos, mais precisamente, já são compatíveis IPv4 e IPv6. Então, as redes já estão preparadas em termos de equipamento para isso. Toda a transformação também dos sistemas, das operadoras, também já estão praticamente finalizadas para poder atender o conceito do IPv6. Agora, o ponto importante aqui, eu acho que é entender que talvez a parte da operadora seja mais fácil de acontecer para a migração do IPv6. Porque você vai precisar mudar todos os equipamentos dos clientes e todas as redes internas dos clientes. Então, você vai mudar roteador, você vai mudar a LAN, você vai mudar todos os devices que estão conectados na rede. Então, não é uma mudança que vai acontecer de uma vez. Ou seja, nós não vamos ter um dia, como foi lá a questão do bug do milênio, que virou. Não vai ter o dia. Ou seja, vai ser um processo que vai ser um processo que vai demorar um tempo para acontecer. E esse tempo vai depender muito mais do usuário na ponta, porque ele vai ter toda a substituição que ele tem que fazer nos seus devices, na sua infraestrutura interna. Os bancos já estão à frente dessa mudança? Eles estão preocupados? Eu acho que talvez o mercado financeiro, até pela própria evolução do mercado financeiro em termos de tecnologia, ele é o que está na frente. Então, o mercado financeiro realmente é o que está na frente e o mercado financeiro está preparado para isso. Mas o mercado financeiro também vai ter que conviver com as pontas dos seus clientes, através dos internet banks e de tudo que está lá. Então, também para o mercado financeiro vai ter que ser uma convivência dos dois modelos durante um bom tempo. Você tem uma previsão de quanto tempo pode durar essa migração do IPv4 para o IPv6? Não, não tenho. Eu acho que vai demorar, vai depender muito do usuário final. Quer dizer, o usuário final vai depender, sei lá, você tem o teu micro na sua casa, o teu notebook, o tempo que você for fazer a substituição dele. Alguns já são compatíveis, os mais recentes já são compatíveis, mas os mais antigos não. Então, é o tempo que disso tudo acontecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.